Olá, minhas amigas, meus amigos. Esta semana eu andei um pouco mais ocupado com o trabalho, gravando a novela Bela Aventura, da Record, filmando uma longa-mentragem que tem o roteiro do nosso companheiro Sérgio Ricardo. E isso me ocupou bastante e me impediu de postar todos os dias. Mas hoje eu volto a conversar com vocês, mas eu volto um pouco sem graça. Eu sempre digo que a graça é um dom divino, você recebe a graça. Ser engraçado é ser cheio de graça. E eu confesso a vocês que a graça, eu perdi um pouco da graça nos últimos tempos. Eu não estou vendo muita graça no que está acontecendo no país, no Rio de Janeiro, sobretudo. Vocês de todo o Brasil devem estar passando por muitas dificuldades, mas no Rio de Janeiro especificamente é um terror que nós estamos vivendo. São policiais assassinados, são policiais assassinando. Eu vi uma charge do Latuf, do chargista, um aluno na sala de aula na favela, dizendo para a professora, professora, a ditadura acabou em 84. Lá embaixo, no asfalto, aqui na favela, a ditadura continua até hoje. Porque uma perseguição é uma matança generalizada. É bala perdida, são crianças morrendo, é assalto, é terror. Sete conselheiros, sete conselheiros do Tribunal de Conta do Estado, só sobrou uma não envolvida em corrupção. Um virou delator e os outros cinco foram presos. Seis conselheiros no esquema de propina de corrupção há anos, anos e anos, ganhando muito em cima de tudo. São tribunais, são conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A saúde, a educação, a segurança, os transportes, tudo, tudo que se preparou para a Olimpíada, para a Copa do Mundo, todos os equipamentos se dissolvendo, caindo aos pedaços. Nós do Rio de Janeiro, da Baixada do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, apavorados de andar nas rodovias, nas ruas. É o caos instalado, é o terror instalado no Rio de Janeiro. A sensação que me dá é que isso se instalou no país inteiro. É o país inteiro, de cabeça para baixo. Parece que abriu a caixa de Pandora, saltaram todos os fantasmas. Quando eu vejo a cara das pessoas que nos governam, eu tenho a impressão que estou vendo um quadro de Bosch. Eu tenho a impressão que estou vendo figuras grotescas. profundamente grotescas, as pessoas que falam desse jeito. Pessoas, vampiros, cracudos, zumbis. É de uma feiura total. Como que a gente pode encontrar graça numa situação dessa? Para você viver em estado de graça, para você ser engraçado, para você fazer graça para o outro, é preciso que você esteja em harmonia, que o ambiente esteja em harmonia. É um dom. A graça é um dom. E a coisa ficou tão feia, tão séria. Você veja aí o Michel Temer, com a população toda nas ruas e quem não foi às ruas, apoiou a manifestação contra a terceirização e a previdência, contra os desmandos. E ele ainda assim assina às pressas a terceirização, irrestrita, com um ou outro veto que não afeta em nada o que se propugna. Como é que pode ter graça uma coisa dessa? Como é que você pode achar graça num país desse? A corrupção continua infestada para todos os lados que se olham. É corrupção. Teve um internauta que me disse, bem-vindo ser contra a corrupção, todos nós somos. Não, não é verdade. Não é verdade. Tem gente que nem se importa com a corrupção. Ah, eles roubam mesmo. Se eu estivesse lá, roubava também. Você vai encontrar muita gente na população brasileira que diz isso. Eles estão certos de roubar. Eu também se arranjasse um cargo desse, eu me arrumava, me roubava também. Nem todos nós somos contra a corrupção. Tem gente que está afim de se arrumar e continuar lá roubando. Ou outros querem ir para lá para roubar. e fora os corruptos. Esses corruptos, é claro, não são contra a corrupção para eles e está ótimo. Então é corrupção, é violência, é saque, é desagrado total, é perda total da graça do país. Nós temos ido às ruas, tem sido muito bonito Monteiro na Paraíba. 8 de março a manifestação das mulheres, 31 de março. Nem se ouviu mais falar do golpe militar de 31 de março e os milicos festejaram ou não festejaram porque as ruas foram tomadas por um povo, por uma cidadania exigindo nenhum direito a menos. Mas eu pergunto a vocês como fazer graça nesse momento? O que é que tem de engraçado na figura de Michel Temer, de Eliseu Padilha, de Moreira Franco, de Aécio Neves, de Alckmin, de Fernando Henrique Cardoso? O que é que tem de engraçado nessas pessoas? O que é que tem de engraçado em Lula ser perseguido como não é perseguido dessa forma? O que é que tem de engraçado em cada um que é acusado de corrupção? O que é que tem de engraçado de Anselmo, a tal mulher do Sérgio Cabral, ser libertada porque tem dois filhos, enquanto as mães de pobres não são libertadas? O que é que tem de engraçado o goleiro Bruno ser contratado por um time de futebol em Varginha? Porque eu acho que recuperação de presidiários é importante. Agora a apologia, transformar o presidiário num herói, um assassino num herói, dando autógrafos... Isso é um absurdo! Que país é esse? Neste momento eu estou sem graça. Mas o país todo está sem graça. Por que não se vê solução? Não se soluciona. A gente diz fora Temer. Tira o Temer e vai botar quem no lugar? De que forma sai o Temer? Com eleições diretas imediatamente? Com eleição indireta pelo Congresso? Sendo ele possível e passível de ser reeleito uma vez posto para fora? Essa é a tese do Gilmar Mendes, se não me engano. Qual é a graça disso tudo? Desemprego aumentando? A recessão continuando? Disseram que era só tirar a Dilma que tudo melhorava? Ele olha, não melhorou, está piorando cada vez mais. Como é que se explica isso? O próprio Meirelles não consegue acertar o passo. São carrascos do povo brasileiro. Eu nunca vi uma nuvem tão sombria sobre a pátria e sobre a nação. Desculpem-se, hoje eu sou pessimista, mas talvez eu recupere a graça. Talvez eu volte com o Noia, com o pobre de direita, com os telefonemas. Mas não há mais graça em telefonar para alguém que está cortando a nossa cabeça, que está cortando a nossa alegria, que está estuprando, destruindo a nacionalidade, as nossas riquezas. A maioria dos deputados do Congresso Nacional parecem sociopatas. Sociopatas. Parece que não se importam com o próximo, nem com a sociedade. Parece que foram colocados ali não pelo povo. Foram colocados ali por ordem divina ou ordem dos infernos. Porque não é possível que Deus dê uma ordem para as pessoas serem tão descuidadas com o povo e com a nação. Eles votam qualquer coisa contanto que recebam cargos, que recebam dinheiro. Eles votam qualquer coisa desde que o patrão mande. A maioria é sociopata, é assim que eu classifico. Pouco se importando com o próximo. Viva o arcebispo de Aparecida, que fez um brilhante discurso contra o sistema de consumo, contra o capitalismo ganancioso, contra a perda das riquezas nacionais. A CNBB, que bom que as centrais sindicais conseguiram unificar seus atos. Mas eu não consigo fazer graça nesse momento. Vocês me desculpem. Talvez amanhã eu entre com alguma coisa engraçada. Mas nesse momento é caos. E a situação do Rio de Janeiro, vocês não imaginam. É um terror. Nós estamos vivendo um terror. Se há uma palavra que nós no Rio de Janeiro podemos gritar para o Brasil é socorro. Um abraço. Um abraço.